Comunidade, cada loram, tamasai legal fronteira entre Timor-Leste e o Indonésia, mas bela bela quarentena e a motaim, tamba condição quarentena motaim, facilidade se dá o completo. Questão, né, ato russi, Manuel da Cruz, anê, sã, responsável, coordenador, pilar 4 e a fronteira. Ba, jornalista, sira, quarta, né, banhira, deputado, sira, russi, comissão e assunto, infraestrutura, ralo, fiscalização, ba, quarentena e município, bobanaro, motaim. Comunidade, sira, 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 ilegal bisnis, numós, bahara, sirene, familia, e, sirene, maka, akuntese, bebe, tamba, ihenene, ita, baliza, 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 kohai, hungget, la, 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 mota, tamane, maka, ilegal cruci, ne, barak, barak, ihenene. Kali lorong, ilegal tamai, ladi? Sempre, idarua, idarua, ne, sempre, iha, ladi. Deku, sira, tamame, unislaprosesu, sire, pasi? Sira, tamamei, ita, lor, mei, concentra, iha, né? Depes, ita, contacto, ho, comissão, crise, iha, nacional, kareta, mai, fote, sira, direta, bakes, dili. Tamba, agora, fatem, carantina, sira, que, estabelece, antau, inter, tem, que, barote, dili. Niedean, comunidade, local, sira, haló, negocio, ilegal, nomos, bahare, sira, ne, famíli, e, entete, indonesia, e, da, nemak, acontece, bebe. Tur, ni, areba, condição, quarentena, ne, rehabilita, ona, e, indeta, a, total, facilidade, a, nessa, cama, armare, nossa, sira, ne, bemak, precisa, e, afat, em, quarentena, a, tubele, utiliza. Nenemos, vice-presidente, comissão e assunto, infraestrutura, Favião Oliveira, atete, comissão e, antes, mais, município, Bobanaro, sira, mos, li, bahare, fronteira, timor-leste, indonésia. Comissão e, antes, de mais, município, Bobanaro, da Maliana, li, bahia, fronteira. O objetivo, bahia, fronteira, ne, atu, haré, konava, construção, rehabilitação, uma, olu, konava, bazar tradicional, minha, fronteira, os cilалы, ils, naquelas cã-lContínas, há, fatim, vai, abiha, barbaba, carantinu, e, itarrem, muitu bem,, kataka, humane, rehabilitação, e, falta, condição, quando, ne, que, precisar, hadê, saída, mac, precisar, hadê. E, exemple, ih, alara, ih, agüed, pusia, uita, maхlinha, raia. Ne, na presa, requisitos, u, cha onina, pai, hi ha, saí, carantina. A quarentena é a Quartos Sanulo Racing e a Rehabilita Precisa Cleaner Atuamos Fatinê e Fatinê Precisa e a Facilidade Dias para a Quartos Sira. Rússima, Liana, Município Bobonaro, Guilhermina Franco, STL News.